Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa terça-feira. Faltam hoje nove dias para o Atlético voltar a campo. Atlético volta a campo só contra o Esportivo Ameliano, dia 30 e até lá. A gente vai seguir falando de furacão com vários motes, com outra pegada, sem ser aquela rotina de jogo, pós-jogo, pré-jogo. Então, naturalmente, surgem algumas pautas voltadas a mercado da bola, que é um assunto que muito em breve a gente vai adentrar com mais força pela proximidade da janela. A gente fala nesse momento muito também pelo fato de não ter jogo, mas daqui a pouco os assuntos de contratação, de venda de jogadores. A situação do Bento, por exemplo, é uma que vai ser desenrolada, vai ser um assunto mais vivo que a gente vai ter que abordar com mais frequência. Até lá, a gente vai entendendo o que o Atlético planeja fazer nessa janela de transferências. Até lá, a gente vai entendendo qual vai ser a real intenção do Atlético em um momento muito importante para o clube. Como a gente já conversou, o Atlético tem a janela de transferências ali, uma oportunidade de sair como um time ainda mais forte, mais reforçado com um time ainda mais com condições de brigar por título. E no vídeo anterior, eu tinha falado para vocês que o Atlético precisava contratar protagonista. O Atlético tinha o foco de trazer jogadores com uma relevância e chegar a jogadores prontos e chegar a jogadores que poderiam fazer a diferença para o clube. Citei o exemplo do Fernandinho, que eu acho que foi o último grande protagonista que o Atlético contratou. E eu acho que a gente, vendo os noticiários, acabou entendendo quem é essa peça. Talvez o melhor nome possível para preencher esse cenário de protagonista, o melhor nome possível para preencher essa lacuna e ser o presente de centenário que o torcedor do Atlético tanto sonha com o nome de peso, que a gente está falando do Renan Lloyd. As informações lá do mundo árabe é que o Renan Lloyd não deve ter vida longa no Al-Hilal. Foi mais uma oportunidade internacional que o Renan Lloyd acabou tendo, saiu do Olympique de Marseille para o Al-Hilal. Já nessa mudança de Atlético de Madrid para o Olympique de Marseille, o Renan Lloyd já tinha demonstrado a vontade de voltar para o Atlético. O próprio Renan Lloyd confessou numa entrevista que ele só não voltou porque financeiramente era muito inviável. Mas depois de duas experiências internacionais não tão bem sucedidas, que se soma, por exemplo, a do Atlético de Madrid, a do Nottingham Forest, a volta para o Atlético pode ser uma possibilidade boa para os dois. Boa para o Renan Lloyd, que como eu digo, é o lugar que ele se sente mais em casa, é o lugar que ele se sente mais à vontade. Declaradamente, torcedor do Furacão, voltar para o Atlético, para o Renan Lloyd, pode ser o lugar que ele vai reencontrar a alegria de jogar futebol, vai reencontrar a confiança que ele precisa para ser aquele Renan Lloyd que o torcedor do Atlético e o torcedor do futebol brasileiro conheceu com ele vestindo a camisa do Furacão. E assim, ficar insistindo em cenários onde ele não está recuperando essa alegria de jogar, só está fazendo a carreira do Renan Lloyd ficar mais desgastada. O Atlético é o lugar ideal para o Renan Lloyd recuperar o seu futebol. E para o Atlético, o cara, volto a dizer, é o protagonista ideal. Centenário do clube, o Atlético sabe que precisa de jogadores para chegar e jogar, jogadores prontos, jogadores relevantes. E assim, se tu for parar para pensar, o impacto do Renan Lloyd no futebol brasileiro ainda é muito grande. O impacto do Renan Lloyd no futebol brasileiro é para chegar e não ser o melhor lateral do futebol brasileiro, mas para ser um jogador entre os melhores do futebol brasileiro como um todo, sabe? Um jogador que pode atuar tanto numa primeira linha quanto numa segunda linha. Desde a primeira passagem dele no Atlético, você fala dessa possibilidade de a gente ter o Renan Lloyd como um ponta. joga quase assim quando está na sua melhor versão no Atlético, no Atlético de Madrid, no Olympique de Marseille. Um lateral que sempre foi muito ofensivo. Então, acho que voltar para o Atlético seria um match perfeito. Um match que não é tão fácil de você achar. Um jogador de peso, um jogador com relação muito legal com o clube. Um jogador que voltaria para fazer a diferença na sua carreira, óbvio, mas também voltaria pensando no Atlético. Eu acho que seria a contratação perfeita, cara. De verdade. E até pensando em questão de seleção brasileira, tá? Até pensando em questão de seleção brasileira para o Renan Lloyd seria muito bom. Porque é um jogador que sabe que, cada vez mais, o futebol brasileiro está em evidência nas convocações. O próprio goleiro Bento é um grande exemplo disso. Ele sabe que o Bento vem sendo convocado toda oportunidade. Outros jogadores, cara, assim, recentemente, Hendrik Veiga, André do Fluminense, Rafael do São Paulo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Então, o Atlético também pode ser uma porta muito clara para o Renan Lloyd voltar a esse cenário, esse radar de seleção brasileira. Porque parece que, desde aquela questão da vacina e da falha da Copa América, o Renan Lloyd não está num caminho tão claro ali no radar da seleção brasileira. Mas eu acho que no Atlético poderia ser um lugar ali que é natural, né? Você precisa voltar a render para voltar a ser convocado. Então, mais uma possibilidade. Acho que, assim, o encaixe no time é muito óbvio, né? Jogador bom para encaixar na equipe é muito fácil. Assim, a gente não tem muito mistério nesse sentido. A gente precisa pensar um pouquinho quando o jogador não é tão bom. Mas o Renan pode ser tanto esse lateral liberando o Esquivel um pouco mais à frente para ser esse ponta pelo lado esquerdo. Ou o próprio Renan pode ser esse jogador mais avançado. Não tem muito mistério, assim. Você pode ter o Esquivel até como terceiro zagueiro. O Renan como ala. Acho que o técnico Kuka adoraria receber o Renan Lloyd. Acho que é o nível de reforço que o Kuka também cobra para o Atlético. O jogador com passagem por grandes europeus. O jogador com passagem por seleção brasileira. O jogador que chegaria e teria um impacto muito grande nesse primeiro momento. Então, é importante ficar de olho e acho que seria o tipo de contratação que demonstraria a ambição do Atlético, né, cara? Porque se você chega no Lloyd, se você chega no staff do Lloyd, apresenta um projeto, mostra que o Atlético quer brigar por títulos nas próximas temporadas, mostra que o Atlético está investindo mais no futebol, montando times melhores, sabe? Eu acho difícil não conseguir seduzir o Renan Lloyd, cara. O Renan Lloyd está jogado no banco do futebol árabe, cara. O titular, o Al-Sharani, lá, tem mais de três vezes, quase quatro vezes, a minutagem do Renan Lloyd com a camisa do Al-Rilão. Então, assim, é uma situação que a gente nunca imaginou que o Renan Lloyd tivesse. O Atlético, não vou falar que é a única saída do Renan Lloyd, porque eu acho que o Renan tem outras saídas. Mas o Atlético é a melhor saída possível para um jogador que merece carinho, merece atenção, merece cuidados, sabe? Volto a dizer, eu tenho certeza que é uma negociação muito difícil. Tenho certeza, certeza, certeza. Mas é uma negociação que o Atlético também tem seus critérios ali. O Atlético tem seus argumentos, melhor do que critérios, né? O Atlético tem seus argumentos. O Renan Lloyd quer voltar para o Atlético. O Atlético, financeiramente, óbvio que não vai pagar um salário de Al-Rilão. Mas financeiramente também foram temporadas que, se teve algo que o Renan Lloyd fez mais do que jogar futebol, foi ganhar dinheiro. Você sabe que o Renan entraria num time que, cara, existe uma expectativa de brigar por títulos. Então, assim, esportivamente, financeiramente, questão de projeto, questão de coração. Família do Renan Lloyd sempre deixou muito claro que quer criar a filha, o filho que nasceu agora. Confesso que eu esqueci, em Curitiba. Cara, eu, se eu fosse o Atlético, eu seria agressivo. Óbvio que é uma contratação agressiva. Ninguém tem dúvida que é uma contratação agressiva. Mas eu acho que é uma contratação que traria muitos frutos para o Atlético. Eu acho que é uma contratação que faria o torcedor do Atlético estar no estádio. Faria uma contratação para o torcedor do Atlético confiar mais nessa equipe, nesse time. Nas possibilidades que o Atlético tem na temporada. Eu, de verdade, acompanhando todo esse noticiário do Renan Lloyd podendo deixar o alho e lau, eu fico animado. Eu fico muito confiante, cara. Eu fico muito confiante, volto a dizer. O Renan Lloyd ligou para o Petralha pedindo para voltar mais uma vez. Isso não é informação que eu estou tirando do furico. Isso é informação real. Se o Renan Lloyd já ligou pedindo para voltar para o Petralha, eu tenho certeza que a passagem dele no futebol árabe foi frustrante também. Se ele ligou naquele momento, ele pode também buscar esse retorno agora, com toda a tranquilidade do mundo. E eu tenho certeza que o Atlético, se não for a condição financeira atrapalhar, o Atlético também está esperando o Renan Lloyd de braços abertos. É um sonho distante. Para a galera que fala, ah, mas óbvio que não vem, ah, ganha muito dinheiro. Eu acho que nesse momento, o dinheiro não é o mais importante na carreira do Renan Lloyd. Não é o mais importante. O Renan precisa voltar a render. O Renan tem potencial de ser o melhor lateral dessa geração. Mas vem sendo uma frustração grande atrás da outra. Volto a dizer, precisa da sua casa, precisa do torcedor do Atlético. O Renan Lloyd voltaria como rei, pô. O Renan Lloyd voltaria para o Atlético como ídolo, como rei, como referência técnica, como o que ele quisesse. Então, assim, peço essa ambição para o Atlético. Sei que ele ganha muito mais. Mas eu soube de um Renan Lloyd muito mais disposto que, por exemplo, um Rony de aceitar reduzir o salário. Isso, de alguma forma, tem que fazer a diferença. Eu posso ser sincero? Pode fazer a diferença. Mais importante do que tudo. Pode fazer a diferença. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era isso. Tchau. Tchau.